O Espírito da Arte, com Maurício Madruga Olá amigos do Manhã Boa Nova, que prazer estarmos juntos novamente aqui na nossa coluna O Espírito da Arte, e hoje eu vou aqui falar sobre uma sugestão que eu recebi da Márcia sobre um filme, uma animação da Pixar Disney, o nome do filme é Viva a Vida é uma Festa Eu não sei se você que está nos ouvindo assistiu, e se não assistiu, deve assistir, porque o filme é muito interessante É um filme que fala sobre a vida e fala sobre a morte Ele está roteirizado em cima de um protagonista de um menino de 12 anos, o nome dele é Miguel, Miguel Rivera Rivera, acho que é isso, Miguel Rivera, e ele tem um sonho, ele quer ser músico Existe uma tradição na família de músicos, mas eu não posso contar muito sobre o enredo do filme Para não dar spoiler aqui, não adiantar o que vai acontecer Porque o mais importante que eu quero dizer sobre o filme são os temas abordados, os valores Fala sobre muita coisa esse filme, é um filme que condensa muitas informações E até sutis muitas vezes, outras mais explícitas Falando sobre, por exemplo, a velhice, de uma maneira delicada sobre a velhice Fala sobre a morte, o medo da morte, no nosso caso, que acreditamos na vida após a morte A morte do desencarne Fala sobre solidariedade, sobre perdão, sobre vaidade E principalmente sobre o sonho desse menino, da persistência que esse menino tem Com relação ao que ele quer, que é a música Esse filme, ele é de 2018, 2019, deve ter sido lançado em 2018, se eu não me engano E ele fez muito sucesso ganhando o Oscar, inclusive E o mais importante do filme são esses temas que são abordados de uma maneira tão delicada E tão pontual, de uma forma muito precisa, inclusive falando de vaidade e outras questões Mas é muito interessante a relação que o filme coloca da morte com a vida Ou da relação dos vivos com os desencarnados De uma maneira emocionante, leve Eu tô aqui falando do filme, não é pra fazer propaganda não, não tô ganhando nada com isso Porque realmente é um filme que vale a pena vocês assistirem com a família Inclusive pras crianças, que muitas vezes falar sobre a morte é mais difícil pra gente como adulto Explicar para as crianças Mas o filme acaba trazendo de uma forma que fica fácil de entender E de perceber que é natural, faz parte aqui da nossa vida, o dia da nossa partida Então fica essa dica, o filme, vou dizendo de novo o nome Viva, a vida é uma festa Se você assistiu, veja novamente, procure outros elementos no filme Falando de valores, de temas tão pertinentes e inerentes à nossa vida aqui, nesse planeta E se você não assistiu, não deixe de assistir Porque o filme vale muito a pena E ele tem ali muita arte, aliás é um filme muito colorido Ele é baseado num folclore mexicano sobre o dia dos mortos Você vai ver muita coisa característica, cultural dos mexicanos neste filme E é assim, uma obra-prima no meu ponto de vista Pensando em cultura, pensando em enredo E na própria história das relações, dos sonhos Enfim, não deixem de assistir Tá bom? Ficou a dica Um grande abraço e até a próxima E até a próxima